19 de julho a 19 de agosto, aí o domínio do Pedro Tadeu pintou, nossa deu um drible, deixou o zagueiro no chão, a batida de primeira, gol do Goiás, é dele, é do Dadá, Dadá, Dadá Belmonte. Rádio Crack Neto Vem com Dadá Belmonte a 8 minutos desse primeiro tempo, Quartarolo. Olha, e na dividida ali a bola bateu em 3 jogadores do São Paulo, todo mundo na bola e ninguém conseguiu chegar na bola inteiramente, aí o Pedro Raul teve muita percepção da jogada, eu achei até que ele solou, mas vendo aí, revendo a jogada, o jogador do São Paulo também levantou o pé, alguém do São Paulo chegou a levantar a mão tentando reclamar falta, mas o árbitro deixou passar, eu também deixaria, e daí sobrou para o Dadá, 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 deu Dadá, Dirceu Maravilha. Onde a perda não alcançar, o coração vai chegar, pois a faixa está lá no Morumbi. Estamos chegando com 9 jogadas, o futebol vai fazer primeiro, lá vem Caleri, cadê o Luciano? A defesa começou pessimamente, o Luizão também falhou de novo, hein? Falhou, falhou sim, mas não só ele, né, a defesa inteira do São Paulo dentro da área, acabou batendo cabeça literalmente, a bola bateu na cabeça e sobrou para a definição da jogada, o Dadá Belmonte jogou no Água Santa, aqui no Campeonato Paulista, e aí está tendo essa oportunidade aí no time do Goiás, o São Paulo agora vai ter que forçar mais o jogo. Olha ali para o Caleri, toca ali o Caleri que é gol, gol! Galeri, é do São Paulo! Cruzamento, veio o milimétrico do lateral esquerdo do Wellington, ele fugiu da marcação do Danilo Cardoso, testou tirando do goleiro, a bola vai para o fundo do gol, o Tadeu tentou para a defesa, mas a bola quicou e no kick da bola, ele não conseguiu fazer a defesa. A bola passou e entrou em São Paulo, empata o jogo, olha a torcida do Morumbi, eu quero a torcida do Morumbi, eu quero a torcida do Morumbi vibrando, cadê a torcida do Morumbi? Pode abrir o microfone aí, Pedro Ramiro? Quero ver essa torcida cantando, quero ver o torcedor vibrando, a torcida fazendo uma festa, é um verdadeiro boom da Lelã do Morumbi! Dá lá a Caleri, marca de artilano, chega no gol, como ele não tem, talvez ele foi para a rede outra vez, Tricolor empata, quer a virada para Patrick, girou, dominou, bora cortada, afastada, a linha da intermediária, segue a bola, vai ficando na linha da intermediária. Você ouviu a torcida comemorando, e a bola está parada, tentava ir para o ataque, não deu mais nada. Olha a torcida, canta aqui na rádio do Crack Neto, que eu quero ouvir! Toca no Caleri, quer gol! Agora é a vinheta da rádio. Esse torcedor está meio desanimado, eu acho. Wellington acionado pela zaga, canto esquerdo, ele foi para a intermediária com muita liberdade, olhou para a área de ataque, e jogou na marca do pênalti, onde estava Jonathan Caleri, que apareceu nas costas do zagueiro Danilo, e cabeceou no seu primeiro toque, praticamente na partida, uma cabeçada firme no chão, no canto esquerdo do Tadeu, que pulou, não achou nada, e viu o São Paulo empatar o jogo no estádio Morumbi, 31 minutos, maravilha, Tricolor 1, Esmeraldino também. Está tudo igual, e a torcida continua fazendo festa, a torcida continua acreditando, vai de meio com a vida que eu quero é mais! Sopa, sopa, sopa! Esse torcedor está num túnel! Está xoxo, né? E aí domina aí o gol do Fred, ele está empatado no jogo, no Morumbi! É, empatado, ó, o primeiro gol do Goiás, saiu uma falha coletiva da defesa do São Paulo, agora mais uma falha defensiva do time do Goiás, pulou muito mal o Danilo, ele cabeçou o ar, e facilitou o serviço para o Caleri, que é definidor, sabe fazer a definição de jogadas, e cabeçou. O São Paulo utiliza muito o lado esquerdo, é normal, com o Elton e o Patrick caindo daquele lado, e com isso conseguiu um empate. O São Paulo tem mais qualidade técnica que o Goiás, mas o Goiás veio com muita disposição para tentar anular as principais peças do Tricolor, vamos ver se agora o São Paulo se solta mais. Lá aí o Goiás vai tentar domínio, eu vou virar, eu vou virar com o São Paulo, estou sentindo o cheiro do gol, Rodrigo Nestor! Gol! É do São Paulo! Rodrigo Nestor! Para levantar de novo a galera! Sinta a torcida no fundo cantando, torcedor vibrando! É hoje que é um soboto, amanhã estou por conta da alegria! Rodrigo Nestor! Numa falha outra vez do zagueirão do time do Goiás! Aí ele entrou, caprichou, na saída do goleiro, tocou rasteiro do lado esquerdo, para fazer vira, vira, virou! Para fazer vira, vira, virou! Olha a torcida do Morumbi, eu quero ouvir a torcida do Morumbi! É vira, vira, virou! A torcida vai fazendo uma festa no Morumbi! E o São Paulo faz o segundo, dois para o tricolor mais querido do mundo, um para o time do Goiás! O São Paulo está na frente do jogo, São Paulo virou o jogo rapidinho, Ford! A jogada agora veio pelo lado direito, Pablo Maia, bem perto da meia lua, cavou de forma espetacular para o Igor Gomes, que foi ajudado pela furada do zagueiro do Goiás! O Igor faz a bola chegar no meio da área para o Rodrigo Nestor, que tira! E ele já domina tirando do último zagueiro, e bate no contrapé do Tadeu, bem pertinho do gol, fuzilou a meta do camisa 23! Ele, o volante, que pisa na área, Rodrigo Nestor vira para o São Paulo, que vence o Goiás, 2x1 por enquanto, maravilhosa! Aí para o Dada, olha que pegou sozinho, sem ninguém, o cabeceio! Gol! É do Goiás! Ninguém marcou, Danilo Cardoso de cabeça, empurra a bola para o fundo do gol! 1, 2, 3, 4, 5, defensores do São Paulo! Que defesa ruim tem o tricolor do jogo desta noite no Brumbi! Danilo Cardoso de cabeça, sumiu, testou e empata o jogo! Tudo igual no Brumbi, 38 jogados no segundo tempo! Agora tudo igual, 2 para o São Paulo, 2 para o Goiás! Me dê, me dê, me dê um detalhe do gol de empate, Quartarolo! Olha aí, tem o dedo do Jair Ventura, hein? Jogada bem trabalhada, a tocada ali, o jogador do Goiás foi se aproximando para pegar a bola, fez o giro, o cruzamento muito bom, e o Danilo Cardoso, que falhou no gol do Caleri, se redime, empata o jogo, mas é uma moleza, hein? Vou falar para você, rapaz, é mais fácil do que comer geleia para entrar nessa defesa do São Paulo, hein? O Alton vai cruzar, a bola vai viajar, o Caneri vai no cabeceio! Gol! É do Patrick! É do São Paulo! Crack Metal! Tá lá dentro, é do tricolor mais querido do mundo! Torcedor vibrando! Torcedor cantando! Torcedor de bem com a vida, logo no começo do segundo tempo, o gol, o gol, o gol dele, São Paulo! Patrick, cheiro de gol, que tem marcado gols pelo time do São Paulo nos últimos jogos! Ele subiu com o estilo, com categoria, de olhos abertos para testar a bola para o fundo do gol! E a três minutos do segundo tempo, para colocar de novo o São Paulo na frente do jogo! Com o Patrick, não tem talvez! Ele foi para a direita outra vez! Olha o torcedor vibrando, vibrando e cantando no Morumbi! Três, agora e quarenta do segundo tempo! Me dê, me dê o detalhe do gol! Diga aí, Fode! Detalhe para o Wellington, que chegou a sua segunda assistência na partida! Bela batida de escanteio do camisa trinta e quatro, que foi tirando do goleiro muita curva de fora para dentro! Aliás, de dentro para fora! E o Patrick no bico da pequenária subiu até mais alto do que o Luciano e cabeceou firme no contrapé do Tadeu! Bola no chão no canto direito, São Paulo três, Goiás dois, mais um dele, Patrick Pantera! Maravilha! Em ótimo momento, né? No início, no início da segunda etapa, você já faz um terceiro gol, você vai fazer com que o adversário saia ainda mais e vai ter espaço! Foi assim que o Palmeiras, o São Paulo conseguiu a sua reação, exatamente pressionando e conseguindo aí, quem sabe agora, um resultado importante para o São Paulo, que é vencer um adversário que parecia que poderia não ser tão difícil como está sendo o Goiás no jogo de hoje! Vamos ver agora o que vai fazer a defesa do São Paulo, né? É, não pode complicar! Isso é um detalhe, você viu, meu caro de São Maravilha, que hoje o Daniel Alves foi apresentado pelo Pumas do México, né? Já foi hoje! E ele disse, ó, eu tenho uma relação com o México desde criança, eu assisti a Chaves, Chapolin e Chiquititas, tenho uma paixão por essa cultura! Um detalhe, Chiquititas é da Argentina! Ah, ele trocou? É, apenas errou! É, mas ele acha que porque fala castelhano, é mexicano, né? Ele achou que era CH, Chaves, Chapolin, Chiquititas... Armando Manzaneiro... O jogo vai para 50, olha, cuidado com o empate, cuidado com o empate, cuidado com o empate! Gol do Goiás! Eu dizia, cuidado com o empate! Cuidado com o empate, falhou o Diego Costa! Pedro Raul empata o jogo do Morumbi! O São Paulo perdeu o pênalti com o Luciano, São Paulo perdeu o gol com o Luciano e é castigado nos acréscimos! O zagueirão Diego Costa falhou porque ele não antecipou, ele ficou atrás e o goleiro também não pegou, a bola passou e entrou, está empatado o jogo no Morumbi, Quartarulo! Olha, o trabalho do Nicolas com o Pedro Junqueira pela direita, aí veio o cruzamento, o Pedro Raul é isso aí, é um jogador alto, cabeceia, atrapalha a zaga, faz muitos gols, ele nunca vai ser o melhor em campo, também nunca é pior! Acabou fazendo mais um gol, empata o jogo e eu vou falar, viu, não está injusto não, hein, Odirceu? Olha, o São Paulo mereceu ter feito mais gols, hein? O São Paulo perdeu chance, mas agora acabou recuando, até pela... Incompetente, né? Como o São Paulo está com muita dificuldade de jogadores, o Rogério ficou claro, e é normal, né, você se precaver para não tomar gol, só que você acabou chamando o aniversário, e aí é jogado pelo lado direito em velocidade, o Pedro Raul foi lá, eu gosto desse centroavante, o Botafogoense não gosta tanto, porque ele não saiu legal, esperávamos que ele renovasse, não renovou o contrato, mas o Pedro Raul é um cara que chama gol, esse cara você tem que estar atento toda hora, deixou ele livre, ele vai e coloca, E há pouco, o árbitro expulsou o Gandula do jogo. São Paulo vai chegando ao seu décimo primeiro empate.